Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Então bota, bota devagar, quando eu sentar na roda Então bota, bota devagar, quando eu sentar na roda Então bota, bota devagar, quando eu sentar na roda Então bota, bota devagar, quando eu sentar na roda Pra as peranhona desse baile que tá louca, doida para sacanagem, pás danagem, passa peca Pra as peranhona desse baile que tá louca, doida para sacanagem, pás danagem, passa peca Passa a cabeça do pau, a botinha do cuzinho dela Passa a cabeça do pau, a botinha do cuzinho dela Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Então bota, bota devagar Quando eu sentar na roção, bota a porta devagar Quando eu sentar na roção, bota a porta devagar Quando eu sentar na roção, bota a porta devagar Pra as peranhona desse baile que tá louca, doida para sacanagem, passa nada e passa peca Passa a cabeça do pau, a botinha do cuzinho dela Passa a cabeça do pau, a botinha do cuzinho dela Passa a cabeça do pau, a botinha do cuzinho dela Passa a cabeça do pau, a botinha do cuzinho dela Passa a cabeça do pau Hahahaha Hahahaha